De um lado, a beleza do mar. Do outro, uma vista incrível para o Parque Estadual do Cocó. Esse é o Plax, um empreendimento que vai fazer você resgatar a liberdade de viver próximo à natureza em um dos bairros mais desejados da cidade. E o Plax está com as obras super avançadas. A gente encontrou com Delano Machado, nosso engenheiro, que vai contar com o instalandamento da obra e o que vem pela frente. A obra Plax é uma obra que iniciou agora em agosto. Nós já estamos trabalhando com força total para a gente poder entregar ela o mais rápido possível para todos os clientes. Hoje nós estamos concluindo a parte de estrutura que estava para finalizar. Nós estamos concluindo a parte de alvenaria da Torre 2 e já estamos entrando na fase de preparação de acabamentos para a Torre 1. O nosso andamento hoje está se adequando, o que a gente precisa para a nossa programação e nós estamos conseguindo antecipar vários serviços para poder entregar o mais rápido possível. Imagine viver em um bairro que tem toda a estrutura que você e sua família precisam. Com escolas, supermercados, bancos, farmácias e muitas opções de lazer. E o melhor, em um apartamento amplo de 105 metros quadrados com 3 suítes e 2 vagas na garagem. Ou em um apartamento com 131 metros quadrados, 3 suítes e 3 vagas na garagem. A área de lazer com os apartamentos promove um encontro com espaços amplos e integrados. Com piscina adulto e infantil, quadra, playground, espaço gourmet, além de salas de reuniões e callworking. E a obra do Platos está de portas abertas para você conhecer esse incrível projeto. Conheça o Platos e surpreenda-se com cada detalhe. Mora do B, saber, vem de viver. Mora do B, saber, vem de viver.